A gente tem uma lojinha na Paulista, e passa na Paulista ali de dia de semana, 10 mil pessoas na sua porta todo dia, de final de semana passa um milhão, um exemplo. Aí você vai para a porta da sua lojinha e fica lá, ô, vem aqui comprar meu produto, vem aqui, entra e tal e tal. As pessoas que estão passando na porta, na Paulista, são os seus ouvintes mensais. Os seus seguidores são aqueles que entraram e compraram uma coisa sua. Mais ainda, acho que os seus seguidores são aqueles que entraram, compraram e gostaram. E gostaram. Não adianta só comprar, porque se amanhã ou depois você vai para um outro lugar, aquele cara que gostou, ele vai atrás de você. Sim. Aí você botou a tua lojinha hoje numa outra rua que não tem tanta gente passando, ele vai lá, ele vai te procurar. Ele vai lá, e aí, cara, isso que é legal, porque às vezes o artista, ele está numa playlist, porra, estou bombando, estou bombando. Aí ele vai ver, sai da playlist, pum, cai o negócio, os ouvintes mensais, mas ele não tem faturamento nenhum, não gera receita, as coisas... Ele fala, poxa, mas é muito difícil, pá, calma. Esse é o aprendizado. Se você está mostrando para 10 mil pessoas por mês, para 100 mil pessoas por mês, e você não está convertendo nada dessas pessoas... Uma coisa está errada, né? Cara, só pode ter duas coisas aqui. Ou você está mostrando para o público errado, ou a sua música não está funcionando, cara. E está tudo bem. Nem toda música vai funcionar.